Neste sábado, a torcida do Papão vai estar ligada na transmissão da Super Marajoara. Tudo de Paissandu versus Volta Redonda, direto da Cidade do Aço, no Rio de Janeiro, em mais uma tentativa do campeão dos campeões de voltarem à segunda divisão do futebol nacional. A bola vai rolar às 18 horas no Raulino de Oliveira e a Super desde cedo estará informando tudo do jogo do ano, do Papão da Curuzu. Não é só isso, nossos repórteres estarão com informações ao vivo da trasladação, na festa do Sírio de Nazaré. Com fé na Santa e ligado na Super, o Lobo vai de montão em busca da classificação. Aqui você já sabe, Sírio e futebol estão na cara, é na Super Marajoara. Oferecimento à província do Pará, TCA Spot, Sapataria Paraibana, RT Veículos, A Vistão, Dentista da Pedreira, Banca do Sucesso, Home Center e JB Prime.